Oi, malta! Boa semana, hoje é segunda-feira. Ainda não são 8 horas da manhã. Fiz esta make. Isto é rosa, na verdade, mas parece bem vermelho. Como ando aqui onde estou a ver, parece bem vermelho. Fiz uma make temática rosa, não é? Ok? Pronto. O Masha Repostanas é para esquecer. Não gostei. É uma das minhas marcas favoritas, mas pronto. Já está para tipo determinante. Pronto. Já começa a ter algumas coisas de 1º de Março. Pronto. Vou agora então sair. Fiz um cabelinho positivo este cachinho. Até que está bem preso. É isso. Não vou para a faculdade e vai-me daí acompanhar esta semana. Mãe, malta, entenda, já cheguei a casa. Gravei tutorial desde a make. Depois fui rosa. Mas que referi-me nesta semana, pela certeza se estiver quer fazer maquiagens domáticas de certas cores, hoje vou apontar qual cor é que vocês querem. Para quem me segue agora. Portanto, vou vir aqui. Sigam-me por lá. Ok? E pronto. Daqui a pouco, mais tarde vou treinar. Será este gancho? Que entretanto eu não sei onde é que está o outro. Veja, esta parte aqui que tem o gancho tem que secar. Mas pronto. É isto. Ok? Vou fazer coisas de estragos e essas cenas. Editar o Realm Month para hoje. Vou lançar. Tem que ver a que horas é que vou lançar porque não sei bem a que horas é que vou lançar. Ok? E pronto, gente. É isto. Se precisar mais alguma coisa, sabe? Mais alguma coisa para prestar. Eu não enviei a encomenda nem sair de casa porque está fechado. Eu não saí. Então, se calhar vou lá amanhã. Ah! A máscara de pestanas. Eu utilizei duas diferentes. E as duas tipo, não deram quase nada. Porque tipo, é só... Não gostei tanto que eu depois fui fazer eyeliner. Muito pequenino. Muito pequenino. Para não... Não dar aquela cena de coisa. Vamos ver. Mas não gostei. Duas máscaras de pestanas. Tanto que... Já não vou utilizar mais. Já estava... Galera, eu acho que depois eu até tinha tirado outra. Se calhar não. Se calhar mesmo assim eu vou utilizar uma. Mas são lá duas máscaras de prima que eu não vou acabar e que eu não gostei. E pronto. É isto, gente. Ficaria a acompanhar tudo. E até logo. Meia malta. E então eu vou agora treinar. Já é final do dia. Já são sete horas. Por aí. Sim, acho que já passa. Ok? Vou treinar. E depois já volto aqui a falar um bocadinho com vocês. Antes de me despedir. Pronto, até já. Gente, acabei de treinar e vou arrumar. Literalmente as coisas. Tudo isto aqui. Eu trouxe todo o móvel a carregar. Nunca é que ele fique viciado, não é? Pronto. É isto. Se vou me despedir. E já volto aqui a contactar com vocês. Oi, mano. Hoje é a terça-feira. Não tenho que haver de me esquecer de despedir de vocês. Mas a câmera ainda tenho dois bolinhos. E pronto. Estou a chamar o avalador. E vou agora mesmo à faculdade com câmaras. Estão a ficar agora sem bateria. Portanto, eu como quero gravar algumas vezes, vou gravar a porta powerphone, malta. Portanto, até já. Bem, malta, então eu fiquei mesmo sem bateria na câmera. Mas fiz hoje a make. A cor é assim, um laranjinha. Vou até aos óculos para vocês verem melhor. Tirei os óculos para vocês verem melhor. Talvez é mesmo um laranjinha. Ok? Aqui, este lado, o contorno se ocupa é assim. Mas este lado acho a fumar. Eu estou a utilizar um baby cream. Que é tipo um creme. E aquilo tipo era para a minha pele. Estão a ver como função de base. Mas é um tom mais escuro do que a minha cor. Por isso, passei a usar como contorno. E pronto. É isto. Não vou comer. E depois, mais logo falamos. Bem, malta, como podem ver, estou aqui no combo. E vim comprar o prende da minha irmã. Com o branco. Eu também comprei uns cênis também para mim. Só que eu simplesmente vou ficar com boa. Dá a alçar. E vim a pagar a mel da minha mãe. E sempre pagámos. Sempre fizemos isso. E não dá para pagar porque preciso um documento de identificação dela para pagar. É só ridículo. Mas enfim, malta. Vou então sair. Não ia ficar lá. Não tenho. Um documento de identificação dela. Ou uma fatura. Sempre fiz isso com ela. E eu vim a pagar por ela. Mas pronto. Novas regras. Não acerde nada. Bom, então. Já há bem tempo que já não gravava assim com o iPhone. Estava fazendo um bocado estranheza. Ok? E pronto. Tenho também aqui a encomenda para enviar da vintage. E tenho um pack que o meu cliente comprou. E é isso. Portanto. Bora lá. Vou agora aqui ao continente. Depois vou para o meu autocarro. Vou imprimir a etiqueta. E depois vou fazer a entrega. Portanto, continuem daí a acompanhar. Muito bem, malta. Cheguei a casa o botão. Literalmente sim. Quase todo. É da Primaca por acaso. Já tinha feito um teste. Mas não ficou quase nada. Quer dizer. Eu é que vou vir a tirar logo o que vão ver. Mas pronto. Cheguei a casa. Vou me despedir. Vou para o equipamento de treino. Vou comer e vou treinar. E depois. Sem me esquecer. Volto aqui a falar com vocês. Letalmente este dia está a ser com o iPhone. Portanto. Enjoy it. Ok? So. Enjoy it, girls. Bem, malta. Este dia foi mesmo só a gravar com o iPhone. Como vocês. Deu o parecer. E pronto. Estou acompanhada assim. Aquilo de manhã estava muito mais giro. Ainda meio molhado. Meio seco. Mas vou agora treinar. E por isso não vou gravar para aqui nada. Ok? Vou treinar. Vou gravar o treino. Tipo. Tentar com o iPhone. Não carregar muito. Ok? Mas depois já venho aqui a falar com vocês. Porque vou tirar a make. O contorno. Tipo. Não ficou nada bom. Eu já tinha dito. Mas adorei só tipo. Estas corzinhas de sombra. E mesmo assim. Muito, muito belas. O iluminador. Também era tipo. Make laranjado. Tudo laranja. Aqui para as minhas manas. E pronto. Vou então agora treinar. E depois já venho aqui a falar com vocês. Então mano. Estarei no determinado. O trocado de roupa. Visto no programa. E ontem. O que eu fiz foi. Mal acabei de treinar. Tirei logo a minha make. Só tenho pena de iterar estes. Estas sombras. Porque gostei bastante. E foi. Eu não consigo fazer sombra. Portanto assim. Não consigo fazer sombra. E ver. Tipo. A pigmentação. São da UDA. Eu disse. Óbvio manas. Óbvio. Mas são sombras extremamente recomendadas. O mais que a pessoa ainda não gostei. Mas pronto. Vou continuar a testar. Porque se calhar fui eu que não cliquei bem. Não pus Corvex. Não pus nada. Portanto. É isto. Nem sempre. Há tempo manas. Vou me despedir. Vou me desmaquilar. E já volto aqui para me despedir de vocês. Portanto. Até já manas. Oi malta. Já estou com a minha câmera. Como podem ver. Já tenho bateria. Ok. E são. Oito e dez. Isto foi claro. Oito e dez. E estou indo agora para a faculdade. Portanto. Para andar a acompanhar mais um dia aqui na vida da Kiki. Bem pessoal. Amei que fui esta. By the way. Ok. E é isto. Pronto. Acho que o bronzer está muito melhor. Porque pus muito pouco. Eu soltei. Só fiz assim. E aí. Tirei excesso. E apliquei na cara. Pronto. Acabei de verificar que os meus cadernos estão literalmente molhados. Minha agenda. A minha agenda de criação de conteúdo e vida pessoal. Está tipo molhada. E eu estou a ver o que é que posso fazer para melhorar. Vou ver se ela é seca. Aqui está quentinho na sala. Porque eu ia tipo preparar tipo conteúdo a próxima semana. Aproveito à quarta como tenho um espacinho livre. Fazer. Ok. Porque literalmente a minha agenda ficou mal fechada. Já está bem fechada. E abriu-se. E entrou. E é isto. Pronto. Eu vou começar agora aqui a trabalhar. E continuei a assistir a este dia. Bem gente. Já são quase cinco e meia. Vou tomar agora as minhas coisas. Pronto. Vou então agora para casa. E é isto. Continuo ainda aí a acompanhar. Tenho que terminar de gravar isto da make. Porque não gravei a parte de batom nem clara. Quer dizer. Acho que a parte de batom gravei. Mas não gravei a parte final. Eu quero ter a parte final. Ok. Portanto. Vou arranjar as minhas coisas. E já nos vemos em casa. Portanto. Até já malta. E bem malta. Já estou em casa. Já estou vestida com o meu equipamento. Tênis e tudo. Eu acho que já dá para ver. Eu estou agora a treinar. E já tirei para a túmido. Depois vou tirar esta make. Que vai tão bem. Acho que bronzas. Oxe. Mesmo bem. Eu acho que referi. Eu pus mesmo muito pouco. Ok. E já estava cá a tarde. Então vou treinar. E depois já venho aqui. Falar outra vez com vocês. Até já malta. Bem manas. Acabei de treinar. E não fiz muito exercício. Mas o pior é que comigo é. Hoje. Mas pronto. Enfim. Não posso esperar. Coisas malagrosas. Não é? Mas pronto. Vou agora tirar a minha make. Que está belíssima. Eu adorei este esfumado assim nos olhos. Em vermelho. Acho que ficou muito bem. E esta sombra é completamente matte. A ver se vos mostro quando chegar lá ao quarto. Porque agora. Vou arrumar isto. Tirar estes tênis. Estas calças. E as minhas calcinhas de pijama. Arrumar o computador. Que está ali. Com uma mancha. E que tenho que ir amanhã urgentemente ao homem. Saber se isto tem rancho. Com causa de tudo isto foi à água. Portanto. A paula de levar água para a faculdade. Posso ter lixado. A minha vida. Vão a ver. Porque isto de certeza que não é barato. Mas pronto. É isto manas. E vou ter agora isto também. E daqui a pouco já falamos novamente. Espero eu. Não é isso. Não esquecer. Oi manas. Fiz. Hoje a mãe que adorava. Estas boas questões a dar para ver este ano maravilhoso. Que eu fiz. E que nunca pensei que fosse capaz de fazer. E bem. Eu vou então agora para a faculdade. Por causa daquele curso de cabelo. Acho que já havia sido um dia que gostou de participar. Portanto. Venho ali a acompanhar este dia. Bem malta. Interessante. Já é final do dia. Ok. Eu vou treinar. Eu não gostei muito do penteado. Porque eu literalmente uso aquele gel que eu não gosto. No cabelo. Na parte de cima. Eu acho que fica muito fake. E fica bué deste ano. Não sei se isto está a contar sério. Mas pronto. Eu estou atento. Né? E pronto. É isto. Vou treinar. Gostei bué disto. A cena dourada nos olhos. Estou a ver. Gostei imenso. Tenho a ter paciência para fazer. E é algo que eu não tenho. Sem dúvida. Aliás. Na próxima. Faço só a parte de cima. Não ponho este aqui debaixo. E depois de uma próxima vez. Só aqui em baixo. Fazer ok. Mas pronto. Vou treinar gente. Treinar. Aqui. Equipamento. Treinar. E já volto aqui para vocês. Portanto. Até já. E bem gente. Está feito. Portanto. Vamos desvir. Vou tirar isto também. Amei. Amei. Entretanto. Estou a ver que tipo. É por tudo que eu tenho lá. Tinha lá as angelitas. Tipo a helenas. Mas com as pestanas. Tipo. Não tinham. Literalmente produto nenhum. E que pronto. Estou a pôr isto tudo. Para terminar-nos de morso. Honestamente. Tenho que ir planear o vídeo da próxima semana. Que tenho que gravar no domingo. Porque sábado não dá. Porque é vídeo de cabelo. Para a semana. Devia ter sido esta. Mas não foi. E é para a semana. E eu tenho um almoço. No sábado. Portanto. Não dá para gravar propriamente o vídeo. Portanto. Estou a ter que gravar o vídeo. No domingo. Mas está-se fixe. Vou pesquisar. No YouTube. Porque. E sabe bem. Coisas sobre esse tema. Sobretudo no Brasil. É daí que eu estou a ter a minha inspiração para vídeos. Ok. É isto. Para isso eu vou gostar sim. Assim está a melhor. Mas pronto. Vou tirar esta make. Acho que já não falamos hoje. Hoje não prefere mesmo mais nada. Ok. E é isto pessoal. Também não houve grande coisa para poder. Literalmente. Depois fui trocar as calças pelas certas. E fui pagar o telefone na minha mãe. Que foi uma situação. Eu gravei para o answer-on. Portanto. Eu posso dizer. Eu sempre paguei as coisas na minha mãe. Estão a ver. Nunca nos perguntaram nada. E na segunda vez. Quando eu ia pagar. Disseram-me que eu não podia pagar. Porque não tinha nenhuma fator da minha mãe. Nem o cartão de cidadão dela. E por isso não podia pagar. Isto é literalmente a conversa de um empregado novo da Mel. E eu disse. Tipo. Mas como assim. Sempre fiz assim. Eu dei-lhe o meu contribuído da minha mãe. Eu sei o número da minha mãe. Tipo. Eu estou lhe a dar as coisas da minha mãe. Tipo. Porque vai é que você está a suspeitar de mim. Mas pronto. Uma situação à parte. Uma situação rola pela sua. Paguei. E tudo mais. E pronto. É isto malta. Vou mandar vir. Portanto. Tenho fã de algumas compras da Vinted. Compras não. Algumas encomendas da Vinted. E tenho que aqui fazer. Este fim de semana. A compra para a minha sobrinha. Porque ela fazendo-nos por si mesmo. Mas eu vou mandar vir coisas a cheiro. Coisas para mim também. E uma capa para o telefone da minha mãe. Portanto. É isto depois. Quando eu chegar. Eu partir daqui com vocês. E faço um else. Para o ensa. Ok. E é isto malta. Fiquem aí a acompanhar esta semana. Um beijinho. E vamos amanhã. Beijos. Oi meninas. Boa. Já é sábado. E já é final de sábado. E vou para treinar. Fim de um almoço. Depressando o prestígio de um ar. Consegui pôr. Literalmente voltei ao médico que eu tinha. Que eu vou deixar aqui a carta. Porque acho que é deste lado. Um quilo nos lados. Ok. Que é. Eu ensinei-vos. Tipo. Num vlogmas. Tipo. Há muito tempo. Pai uns dois anos. Ou três. Se calhar. Como é que eu ponho. Eu depois consigo. Consegui pôr de outra forma. Mais normal. Mas pronto. Depois do interessante voltei a esta. Porque esta é tipo. Forma segura. Que eu tenho certeza que vai funcionar sempre. Então pronto. Depois. Ok. Farta destas unhas. Ah. Estou. Farta destas unhas. Aliás. Esta está aqui um bocadinho que se puxou. Mas pronto. Eu como disse. Vou treinar. Só me falta mesmo. Calçar. Ok. Mas antes vou tirar este batom. E estas. Pestanas postiças. Porque posso treinar com maquinagem. Mas com pestanas postiças. E batom sem dúvida. Eu não. Eu não treino. Né. Com pestanas postiça faria muita impressão. Batom. Eu nunca treino com batom. É só mesmo com a boa parte da base e tudo mais. Portanto. Eu vou treinar agora. Ok. E eu já volto aqui. A falar com vocês. Portanto. Até já gente. Bem gente. Neste momento são 19h55. Às vezes isto vai ficar a tempo. Agora 19h55. 50. Desculpem. E pronto. Eu vou treinar. Vou limpar. Estas postanas. Por acaso ainda estavam novas. Estas postanas. Estavam novas. Ok. Estão da MAC. Mais bem. E pronto. Vou tear a minha maquinagem daqui a pouco. Vou editar. Porque hoje eu vou tirar fotos. E criar um conteúdo. Do look que utilizei. E também da maquinagem. Que tenho feito todos os dias. Quanto eu não fiz. Então fiz hoje. Vai sair hoje. Amanhã sai o look. E acho que foi só isto. Eu acho. Não. Eu tenho mais um. Que eu sei que gravei. Foi tipo 3. Mas eu não me estou a lembrar agora de qual. Portanto é isto. Ficamos por aqui. Há as novas pessoas que estão a subscrever no canal. Bem-vindas. Ou bem-vindos. Eu não sei. E se vocês estão com alegrias. Capazes. Não me tenho parecido. Sei que me pareceu. Há que há tempos. O nome de uma subscritora. Bem. Eu tinha uma maquinagem. Mas provavelmente eu a paguei. Portanto. Eu não me esqueci de ti. Eu tirei. Eu vou tentar ver aqui. Pelos subscritores. Porque eu sei que é uma forma de dar para ver. Mas. Não estou a saber muito bem. Tudo para dizer que sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Daqui a pouco vou fazer a minha skincare. Faço um skincare babes. Ok. E pronto. É isto. Um beijinho. Amanhã vou gravar um novo vídeo para quarta-feira. Que é de cabelo. Adiante já. Ok. Um beijinho. E vemo-vos para a semana. Beijos.